Sou filho amado, fui adotado Deus é o meu pai, eu sou seu filho Recebi o espírito de adoção, agora posso clamar Aba pai, recebi o espírito de adoção, agora posso clamar Aba pai, sou filho amado, fui adotado Deus é o meu pai, eu sou seu filho Recebi o espírito de adoção, agora posso clamar Aba pai, recebi o espírito de adoção, agora posso clamar Aba pai, aba pai, seu filho unigênito É o primogênito Aba pai, seu filho unigênito É o primogênito Aba pai, seu filho unigênito 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 Aba Pai, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar, Aba Pai, Aba Pai.